Música Em sessão extraordinária nesta terça-feira, os deputados voltaram a discutir o projeto de lei complementar que pretende reduzir o valor de multas e de juros de mora para empresas que tenham dívidas de CMS com o Estado e forem realizar o pagamento em parcela única ou até 60 vezes A proposta inclui dívidas até 30 de junho de 2018 e quanto menor o prazo para quitar, maior o desconto do governo Quem pagar em cota única terá 50% de desconto nos juros de mora e 85% de abatimento nas multas Parcelado em 15 vezes, receberá 35% de desconto nos juros de mora e 65% no abatimento das multas Em 30 parcelas, poderão descontar 20% do débito relativo a juros de mora e 50% no valor das multas E as que preferirem pagar em 60 vezes terão direito a 15% de desconto nos juros de mora e 40% nas multas As empresas terão até 30 dias para aderir ao programa após a regulamentação da lei complementar A previsão é que sejam arrecadados de 500 milhões a 1 bilhão de reais O dinheiro vai para o fundo de previdência, permitindo o pagamento do 13º dos servidores públicos Os parlamentares incluíram emendas no texto Uma delas diz que só podem ser parceladas dívidas acima de R$ 1.480 Já uma outra emenda prevê o parcelamento de IPVA atrasado, em até 10 vezes, sem juros ou multas O texto foi aprovado, mas os destaques serão feitos na próxima semana Também foi analisada a proposta do governo que altera o valor previsto no orçamento para o Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED O projeto aprovado em maio e transformado na lei que criou o fundo destinava R$ 250 milhões para os programas de segurança A nova mensagem amplia para R$ 288 milhões O texto foi aprovado sem emendas e segue para a sanção do governador Na sessão ordinária foi aprovada a proposta do deputado André Siciliano que cria regras para as manifestações culturais nas estações de barcas, trens e metrô As concessionárias que administram esses meios de transporte devem criar um cadastro para os artistas interessados em realizar apresentações informando os dias e horários que eles poderão atuar O artista deve interromper a apresentação caso algum usuário manifeste incômodo Aqueles que descumprirem as regras terão o cadastro cancelado pela concessionária O projeto aprovado vai a sanção ou veto do governador